É isso aí, galerinha! Queda livre! Isso aí, galera! Meu nome é Alan, instrutor aqui na Queda Livre. O bicho vai pegar pra este, Sam. E aí, Alan? Tá preparado? Não, preparado eu não tô, mas vamos lá. Não dá? Não. Juta, Júlia. E aí, Júlia? Tá preparado? Como que você vai, Júlia? Um taquinha? Meus filhos. Galera! Vambora, galera! Vamos pro céu! Agora vamos divertir. Vamos preparar um exercício daqui a pouco. Deixa ele terminar? Vai fazer. Vambora, galera! Olha o nosso brinquedo ali, ó! É o robôzinho. É o robôzinho. É o robôzinho, hein? Uhul! And my dream is to fly over the rainbow, so hot. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. And my dream is to fly over the rainbow, so hot. E aí E aí Obrigado Brasil Obrigado Brasil Obrigado Brasil